Cara, o que que eu vou aqui, velho? O que que é chato de suporte aí, velho? Mas tudo é chato de suporte, bem jogado, tudo é chato. O coração é o músculo mais forte. Mas a questão é... Pedro tem o Yasso? Não. Que tem? Quem que viu jogando de Yasso recente, velho? Eu acho que é uma pessoa que viu, ficou cega, velho. É muito bobo, velho. Ah, velho, a minha opinião, o Yasso do Pedro é 880, mano. Ou ele fida muito, ou ele fida só um pouquinho. Isso aí. Eu concordo com o Lucas. Ou ele fida muito, ou ele joga pouco. Ou ele fida muito, ou ele fica recuado o jogo inteiro, velho. É isso. Farma em... Farma... Tudo. Começou! O verdadeiro. É bom, tu vai, é bom, Pedro. Deixa eu passar o W. Tipo, a gente não vai ter que... Não, eu só tô... Nossa, velho, agora que eu vi um Thresh de Cometa. Thresh de Cometa. Meu Deus, eu vou fazer um Thresh de Cometa. Que isso, velho. Ele vai pegar o level 2, vai ver o que ele tá. Ah, não, a gente pega... Não, a gente pega o... É, mano. É, mano. É, mano. Eu tomei... Ô, eu tomei gap do Exaust, mano. Exaust, Gui. Pior que foi mesmo. Nossa, Pedro, você caga a boca na sua lente. Mano, eu tomei gap do Exaust, velho. Eu achei que dava pra matar ali, velho. É pior que não. Na real que dá, dava, né? Dava. Tomei gap. Vou colocar o Ard aqui pra nós. Calma aí. Mãe não, mãe não, mãe não, mãe não, mãe não. Nós vamos, nós vamos. Nós vamos. É, você só tomou muito no cu. Meu Deus. O Jarvan tá aqui. Não tá na nada. O que é isso? O que é isso? O cara tá subindo agora, eu tô indo, eu tô atrasado no meu show. Vou colocar uma marca na Kog. Mano, eu matei no Ignite. Tudo bom. Caralho. Deu paulada. Ah, rapaz. Espeitado. Aquele, matei. Ai, eu ia flechar. Meu Deus, beleza. Nossa, no meio. Nossa, saúde do ar. Nossa senhora, pô de feia, filho. Pode ter ido top também. O Trash vai estar top. Tá aqui, tá sim. Ela tá ali, tá aqui também. Pode clicar. Matou? Ai! Pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode segurar o iPhone. Pode fazer isso? Só vambora. Nossa senhora, eu jogava merda na Kog. Opa, aqui é uma marca, tem o ult em 10, a Katarina tá vindo. Katarina, Katarina. Tô em, tô em. Vou focar na Katarina, foca Katarina, foca Katarina. Foca Katarina, foca Katarina. Cara, vou ter que focar o Kog, véi. Nossa senhora. Ai, o Charmin chegou, véi. Tá dentro daqui. A gente passa com esse cara também. Vai pra cima também. Nossa, que fudeu. Meu Deus, vai me irritar, véi. Tu meia exaustive de novo, véi. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. É bom, tá bom? Meu Deus, véi. Eu não consigo, eu não consigo. O porra vem. Ih, eu morri. Vai não, vai não, vai não. Tô em, viu? Toquei uma marca na Kat. Toquei um shieldão pra nós. Ah, véi. O cara me deu ataque no baixo. Toquei mais um. A passiva do Brawn é uma das coisas mais roubadas que tem, véi. Puta que um pariu, véi. Você tem noção que a gente matou quatro, véi? Ah, Caetá, que nem Caetá. Ah, o Trish flechou pra roubar aqui. Minions! Uh, se mora! Mano, você viu o que aconteceu ali, meus gãos? Que é que nada me anda aí. Gassu, eu tenho suporte mesmo, porque eu sou um Kuzá. Oh, o cara fez. Nossa, ele errou o quê? Eu errei o quê? Subi top, subi top. Ah... Ai, tu. Xux. Eu tenho que matar, One Carry. É que eu não consegui bater, meus gãos. My dog, véi. Fale chamado. Vou morrer também, né? Oh, foi erro mesmo, tá entendendo? Morreu-morreu-morreu-morreu-morreu-네. Morreu-morreu-fumo jovem. Nossa. Bob, Bob favorites. Eu tô contigo. Bob, eu tô contigo. Tem uma peta. Uta peta. Uta peta. Uta peta. Não, tá de boa Não mexeu, velho Nossa, beleza Joga contigo, joga contigo, joga contigo Coloquei uma passiva nele, fora a passiva Não, 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 não Que bonequinho coba desse do Vervo Vamos charme então Sim, fica Ou não, acaba assim, 2 Putz mais, putz mais 3 Eu vou morrer, né Eu vou morrer, vou ficar atrás Meu Deus A gente, perdemos? Eu fui pra ajudar o Pedrinho Acho que eu tinha que ter ficado dentro do Pit Matando os caras Ah mano, eu... Eu acho que na verdade o Pedrinho tem tepado o Mid Eu tepado o Mid? Não, tepado não Tem pulado a parede pra matar a Kog ali É Cara, eu também... Só pra eu tirar os cabaleiros Mano, cadê meu time, joga? Mano, cadê meu time, joga? Olha aqui o Pedrinho da Kog, não joga Mas as passivas, mano, eu dei muito stun nessa fight Mano, eu acho que a fight foi boa, véi Mano, eu... mano, eu... Estunei os 3 caras ali, véi DJ Boyz Aleluia!